Vamos lá, falar de Elon Musk, o Twitter já faz algum tempo tem feito uma escandalosa perseguição a perfis conservadores, entre eles o do presidente Donald Trump, falamos disso já hoje aqui, ainda durante o mandato dele como presidente da república nos Estados Unidos, por conta disso, no mês passado o mega empresário Elon Musk fez uma enquete no Twitter, ele declarou que a liberdade de expressão é essencial para uma democracia funcional e perguntou aos seguidores dele se achavam que o Twitter seguia esse princípio com rigor, o resultado foi o seguinte, 70,4% disseram que não, não acham que o Twitter respeita a liberdade de expressão, aí quando publicou o resultado da enquete, o Elon Musk escreveu o seguinte, uma vez que o Twitter serve como uma verdadeira praça pública, sua recusa em defender a liberdade de expressão ameaça a democracia, então ele anunciou que tinha comprado quase 10% do Twitter e se tornado seu principal acionista, essa condição garantiria a Elon Musk um assento no conselho diretivo da rede social, isso incendiou a base de apoiadores do ex-presidente Donald Trump, que se perguntaram se a presença de Musk no conselho abriria as portas pro retorno de Trump ao Twitter, só que o Musk recusou o convite e confirmou a intenção de adquirir maior controle acionário do Twitter, poucos dias depois ele tweetou a seguinte frase, I made an offer, eu fiz uma oferta, e olha que oferta, ele se dispôs a pagar 54 dólares e 20 centavos por cada ação, quase 50% a mais do que a avaliação da ação unitária, e muita gente ficou preocupada, olha só o que escreveu a colunista de economia da revista veja, porque Elon Musk pode fazer do Twitter a rede dos sonhos dos bolsonaristas, e ela perguntou o bilionário diz que é pela liberdade de expressão, mas que tipo de liberdade? Fiusa, liberdade não é liberdade? Existem várias formas de liberdade, diferentes tipos de liberdade, é isso? É, é como a gente está falando, aquela questão que a Ana puxou, quer dizer, você criar é uma fantasia de estigmatização, criar o inimigo perfeito, eu citei a questão dos indicadores do governo Trump, você olha os indicadores sociais, econômicos, você não pode dizer que aquilo foi um governo de um sujeito do mal, ou todas aquelas ideias de um populismo xenófobo, não teve nada daquilo, mas não interessa, não interessa aqueles que querem viver de uma propaganda de virtude, então esse surgimento do Elon Musk como um possível player de comunicação é engraçado, porque a gente tem visto assim, o Bill Gates, por exemplo, o Bill Gates hoje é um personagem que dá as cartas no mundo em vários setores, o Bill Gates hoje, ele tem movimentos muito fortes em relação a áreas do Estado, inclusive aquelas responsáveis pela saúde, então é claro que a gente está assistindo e evidentemente que citei o Bill Gates, porque ele vem junto com outros magnatas, pode-se dizer, das redes sociais, eles estão todos apostando num negócio de brinquedo particular, não tem nenhuma dúvida, e é claro que eles são bem feitores, entre muitas aspas, eles são facilitadores de um monte de coisa, e tem muita gente que vai embarcando, que vai embarcando nessa tentação, você veja o caso do Twitter, é uma plataforma que ainda é livre, ainda é livre, eu recentemente tive aí um incidente, é um mecanismo mal feito, não te responde direito, qual foi o problema, é péssimo, não é democrático, mas fora isso, fora tudo que a gente pode deplorar, ainda se tem, todos nós temos muita informação pelo Twitter aqui, e todos nós falamos muitas coisas que esse clubinho talvez não gostasse que estivessem sendo faladas, né? Então, eu torço para que, já que, como a gente está falando aqui durante o programa, que as instituições estão minguando diante dessa cara de pau, diante dessa força bruta, né? Se é um bilionário que chama todo mundo para Boston e faz lá, brinca de uma utopia supra-democrática, que foi o que eles fizeram lá, então tá bom, então vamos ver o bilhão, né? Falando contra, eu não sei, eu tô um pouco nessa expectativa, faço até essa pergunta, né? Será que a gente está, então, nessa nova encruzilhada, né? A gente precisa de um bilionário ético para combater os bilionários picaretas? Então é isso, só sobre o assunto anterior, eu nunca quero deixar de assinalar o seguinte, sobre Alckmin, Lula e PT e PSDB, eu sempre digo aqui, PT e PSDB são partidos ruins, fracos, como são a maioria, eu acho que a sociologia, através dos partidos, ela não dá conta de tudo, eu só queria deixar sempre assinalado o seguinte, a gente não pode jogar fora com uma ideia de que supostamente o PT e o PSDB bailaram e, de uma certa maneira, de fato, bailaram, de certa maneira, o Fernando Henrique sempre gostou de ser o príncipe dos sociólogos, afetar um charme de esquerda, isso tudo é verdade e é verdade também que hoje eles estão fazendo um serviço imundo contra a democracia, a gente para o Brasil, e aí não é uma agenda de populismo esquerdista ou demagógico ou parasitário, né? A gente teve uma guinada de responsabilidade fiscal muito importante, o país saiu da adolescência em relação ao país caloteiro, num governo que tinha um presidente do PSDB, mas que tinha aí o concurso de muita gente boa, iniciou privatizações muito importantes, que é uma agenda também liberal, que enxotou vários desses parasitas petistas dos seus cabis de emprego, como na telefonia, etc., tanto no país como no estado de São Paulo isso aconteceu. Então, eu vou sempre assinalar, sem nenhuma vontade de aliviar esses personagens, a gente já fez aqui a biografia deles, né? Eles não são confiáveis, mas a gente não deve jogar fora o que se passou em parte desse período, porque tem ali pontos de agenda muito importantes que nós estamos vivendo delas até hoje. A Dilma caiu por irresponsabilidade fiscal e a política do ministro Paulo Guedes, ela é bem sucedida no nível que é, porque a gente teve esse princípio lá atrás consagrado, nesse período com esses políticos ali tomando conta. Constantino, sobre o Elon Musk, dá para acreditar que ele é realmente bem intencionado, que pretende lutar pela liberdade, ou você não acredita nisso? Então, Lacombe, eu vou pegar exatamente do que disse o Fiúza, né? Eu estou querendo acreditar nisso, eu já me chamusquei aí no passado com meus heróis com pés de barro, né? O Moro é o melhor exemplo, mas ele está aparecendo alguém que acredita no ideário libertário em relação a principalmente liberdade de expressão e está comprando essa briga. O Elon Musk, ele é o cara mais rico do mundo hoje, o cara que tem mais seguidor no Twitter hoje e ele não é desse clubinho. Ele está declarando guerra esse clubinho, ele é odiado por esse clubinho. A reação da imprensa em relação à oferta que ele fez diz tudo, né? Estão apavorados e tem vários caras falando, você entende de ganhar dinheiro. Nós entendemos o que tem que ser permitido numa rede social, que liberdade que pode, não pode ser irrestrita. Então, já é o papo que eles estão saindo da Tóquia e assumindo o que querem, a visão controlada que estávamos discutindo ainda há pouco. Então, o Elon Musk é o nosso Tony Stark da realidade, por enquanto. Ele é alguém que está comprando guerra contra essa ISD, que é essa pauta toda globalista, desses grandes magnatas que querem impor ao mundo todo a visão de stakeholder em vez de shareholder. Quer dizer, vamos olhar para os clientes, para o meio ambiente, para tudo o impacto da empresa no mundo e, com isso, deixa que não precisa mais de acionistas mandando nas empresas. Nós é que vamos mandar. Então, e isso está muito claro, esse embate hoje. É um embate muito perigoso. É o embate da década. Quem é que está tentando criar Poison Bill? Quem é que está tentando dificultar a aquisição do Twitter? Pelo Elon Musk. Lembrando que o Jack Dorsey, o ex-CEO, o Barba de Bode fundador, tem 2% da empresa, 2% e pouco. O Elon Musk já tem quase 5 vezes mais agora. Então, é a turma dos fundos multibilionários. É o BlackRock, cujo CEO é um baita lacrador com um discursinho pró-China e os cambau. Então, essa turma é perigosa. São esses fundos, é o Morgan Stanley. Esses fundos controlam 7%, 8% e 9%, respectivamente. E o Elon Musk é o maior acionista hoje. E eles estão tentando barrar pelo board. E o Elon Musk levou essa questão para o público também. Vem cá. Quem é que tem que decidir? É o Conselho ou são os acionistas que são os donos da empresa? Porque no Conselho está cheio de gente com 0,0001% de ação. Então, nós estamos vendo embaixo do século aqui. E eu espero que o Elon Musk possa vencer, porque ele está comprando as boas brigas no momento.